Na volta daquela estrada, bem em frente uma encruziada, todo ano a gente via, lá no meio do terreiro a imagem do padroeiro São João da Freguesia. Do lado tinha fogueira em redão, a noite inteira tinha caboclo de violeiro, e uma tarde Terezinha caboclo bem bonitinha sambava nesse terreiro. Era a noite de São João, estava tudo no serão, estava Romão cantador, quando foi de madrugada, saiu com Terez apestada, talvez confessar seu amor. Chico Mulata era festeiro, caboclo bom violeiro, sentiu frio seu coração, tirou da cinta um punhá e foi nos dois encontrar, era o Rivar seu irmão. Hoje na volta da estrada, em frente aquela encruziada, ficou tão triste o sertão. Por causa de Terezinha, essa tarde caboclinha, nunca mais teve São João. A pera de rei é bem estranha, que vive assim descoberta, Por dentro não tem mais nada, por isso ficou descoberta, Morava Chico Mulata, o maio dos cantadores. Mas quando Chico foi embora, na vila ninguém sambou. Mas quando Chico foi embora, na vila ninguém sambou. Essa foi a primeira degrau. Meti em respeito, fiz isso, falaram, mas nossa senhora, vai falar tudo isso, vai cantar, dá no 78? Falei, tem que dar. Falei, tem que dar. Falei, tem que dar. Falei, tem que dar.